Olá pessoal, tudo bem? Estamos na expectativa da divulgação do edital para a próxima seleção do Prof. Letras. O edital deve ser divulgado no mês de agosto e a gente está apostando aqui que a seleção ocorra no final de outubro, fim de outubro, início de novembro, tá bom? Portanto, é de fundamental importância a gente já iniciar os nossos estudos, não deixar para a última hora, né? E nessa expectativa do que a gente vai encontrar no edital, é importante a gente relembrar um pouco o último edital. É muito provável que a gente tenha a repetição, por exemplo, dos critérios para concorrer a uma das vagas do Prof. Letras. Então, tomando por base aqui os critérios da última seleção, quem pode concorrer a uma vaga? Nós temos aqui três critérios. Primeiro, ser portador de diploma de curso superior de licenciatura em letras, habilitação português devidamente registrado no Ministério da Educação. Então, deve ser licenciado em letras português. Pode também ser aquela licenciatura dupla, né? Português e inglês, português francês, português alemão, né? Sendo licenciatura em letras português, pouco importa se essa licenciatura é dupla, tá bom? Então, pode ser dupla e pode ser apenas licenciatura em letras português. Esse é o primeiro critério. Deve ser licenciado em letras português. O outro, estar ministrando aulas de língua portuguesa no ensino fundamental ou ensino médio, tá bom? Então, se você é professor de língua portuguesa do primeiro ao nono ano do ensino fundamental, ou do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, né? E isso também engloba aqueles professores que trabalham na educação de jovens e adultos e lecionam português, isso também está contemplado, né? Podem também concorrer a uma das vagas, ok. Então, tem que ser professor de português, né? Então, pelo menos uma turma de língua portuguesa no ensino fundamental ou ensino médio em escola da rede pública de ensino no Brasil, tá bom? Então, tem que ser em escola pública, tá bom? Tem que ser professor de língua portuguesa do ensino fundamental ou ensino médio de escola pública. Ok, pessoal? Ok. Ah, Felipe, eu tenho que ser efetivo, né? Eu tenho que ser professor concursado, né? Tomando por base o último processo seletivo, que trouxe uma mudança muito importante, na verdade, foram duas mudanças importantes. A primeira mudança foi a abertura para professores que atuam no ensino médio. Antes era apenas ensino fundamental, né? Agora professores que atuam no ensino médio também podem fazer. E outra abertura foi a possibilidade de professores temporários, né? Os professores contratados também concorrerem a uma das vagas do Profiletras. Então, o Profiletras, ele não é agora exclusivo dos professores efetivos. Nós temos agora professores contratados, professores temporários, cursando, inclusive, o Profiletras, tá bom? O que deve ser feito, por exemplo, é a cada seis meses levar uma documentação que comprove que você ainda está em sala de aula, tá bom? Isso tanto o efetivo como o contratado devem fazer uma vez aprovados nesta seleção, tá bom? Então, pessoal, nós temos basicamente esses três critérios. Ter licenciatura em letras português, ser professor do ensino fundamental ou do ensino médio em escola pública, sendo efetivo ou temporário. Então, os dois podem concorrer a uma vaga no Profiletras, tá bom? Tomando por base também as etapas da seleção, nós temos basicamente duas, a prova discursiva e a prova objetiva, né? Tem a prova discursiva corrigida, avaliada, aqueles que atingem o percentual mínimo de questões acertadas, né? Na prova objetiva. Então, nós temos duas etapas, a prova objetiva e a prova discursiva. Em nosso curso preparatório, inclusive na descrição desse vídeo, você pode acessar pelo link e se inscrever em nosso curso. A gente tem um vasto material voltado para essa seleção, muitos simulados com questões elaboradas pela banca que faz o Profiletras, né? Então, vários simulados com correções em videoaula. Nós também temos módulos específicos para a prova discursiva, para a prova objetiva, módulos voltados para a gramática normativa, né? Nas últimas seleções a gente teve algumas questões que exigiram muito dos candidatos, esse conhecimento um pouco mais específico do que diz respeito à gramática normativa. Então, a gente investiu bastante nesse módulo, gramática para seleções e concursos, né? Muito importante essa novidade que a gente trouxe para esse ano, tá bom? E nós também temos os simulados, né? O simulado da prova discursiva. A gente traz a proposta da prova discursiva, vocês participam do simulado, a gente avalia o texto e devolve o texto com orientações, o que precisa melhorar, o que está legal, né? Então, trata-se de um curso completo. Nós ainda temos um tempo aí para estudar até essa seleção, né? A gente tem alguns meses aí para a seleção. Então, é muito importante que a gente comece já os nossos estudos, não deixar para a última hora, tá bom, pessoal? Então, a gente está nessa expectativa do edital. É claro que a gente sempre estuda, tomando por base inicialmente, o último edital que foi lançado, tá bom? Esses foram os critérios para a participação do processo seletivo e também as etapas do processo seletivo, que muito provavelmente vão se repetir, né? Em relação também à quantidade de vagas, será que a universidade aqui perto de onde eu moro, será que ela vai ofertar vagas, né? Já houve aqui a demanda, né? Feita para cada polo em relação à quantidade de vagas que eles vão ofertar. Então, cada polo já enviou para a Comissão Nacional a quantidade de vagas que vai ofertar no próximo ano. Até porque essa quantidade vai estar presente no edital que vai ser lançado aí, deve ser lançado em agosto, tá bom, pessoal? Aqui também na descrição desse vídeo, a gente traz as vagas, né? De acordo com o último edital lançado, tá bom? Para a gente ter uma ideia de quantas vagas devem ser ofertadas para esse ano, né? Esse ano, para essa seleção desse ano que vai nos trazer a turma de 2025, tá bom? A gente faz a seleção em 2024 e inicia o mestrado em 2025, ok? Então, na descrição desse vídeo, vocês podem obter mais informações sobre as universidades associadas, bem como também a quantidade de vagas que cada um ofertou no último processo seletivo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Bons estudos a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho